MÚSICA 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 Nas respostas alongo-me e fica menos espaço para perguntas. Ok, perfeito. Só a questão de se tem alguma apresentação para fazer? Não. Muito bem. Muito bem. A comunicação ao vivo. Muito bem. Então, Bia, falta um minuto para entrarmos. Eu vou deixar entrar. Ok, eu vou deixar entrar as pessoas que estão na sala de espera. Bom, então não fazemos a nossa oração antes de iniciarmos a sessão. Casaca. Nós estamos à espera da cerimónia do abraçar da bandeira. Mas como é que foi-te o mestre do protocolo? Eu não sei. O tempo que eu vi o casaca abraçar uma bandeira. É o nosso representante da direita anquilosada. A direita quê? Anquilosada. Anquilosada. Anquilosada era a sua tia, casou-se. Vamos admitir toda a gente. Neste momento estamos a admitir as pessoas que estão lá em uma sala de espera. Então, vou ficar ali. E, Bia, podes... Já começaste a transmissão online? Já. Muito bem. Então, estamos a segundos das 10 da noite. Estamos já no nosso direto, quer no Zoom, quer no Facebook. e esta é mais uma sessão do PsicoLaranja. Sérgio Ferreira a entrar. E eu creio que posso já passar a palavra ao Daniel Aragão para conduzir a emissão. Força, Daniel. Muito boa noite a todos. Para fazer uma apresentação daquilo que é o PsicoLaranja, vou então passar a palavra à minha colega, caloira psicótica, a Matilde. Por favor. O PsicoLaranja foi fundado em 2006 pelo Paulo Colasso e pelo Bruno Ribeiro. Somos um grupo livre que gosta de debater política e não só. Já a coisa pela qual somos pautados é pela diversidade. Na nossa equipa, contamos com vários jovens, todos eles ex-participantes das várias edições da Universidade de Verão do PSD. Todos nós com várias ideologias políticas, de vários partidos, mas isso não nos impede de fazer aquilo que mais gostamos. Muito pelo contrário. Uma coisa é certa, não nos pode faltar um bom debate. Para mim, o PsicoLaranja é isso mesmo, um espaço de debate, mas essencialmente um espaço onde eu posso crescer e um espaço onde eu posso aprender com cada membro do blog. Digo mesmo, uma escola de vida. Se me pedissem para descrever o PsicoLaranja, numa palavra, eu diria amizade. Muito obrigado. Vamos então passar ao início de mais uma conferência do PsicoLaranja e hoje o nosso convidado é bem conhecido, o Dr. Paulo Rangel, e sendo já um convidado residente da Universidade de Verão e nós também um blog formado por causa da Universidade de Verão, por assim dizer, vou fazer uma apresentação diferente através do seu retrato falado conforme nos é entregue até na Universidade de Verão. O óbvio preferido do Dr. Paulo Rangel é ler, a sua comida preferida é cabrito assado, o animal preferido é o cão, o livro que sugere é o S.P.E.R. A History of Ancient Rome de Mary Bird e o filme que sugere é a lista de Schindler, um excelente filme, e a qualidade que mais apreciei é a frontalidade que qualquer norte tem. Vou então passar destas humildes palavras e pouco significativas para o nosso caro convidado, Dr. Paulo Rangel. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar eu queria naturalmente desejar uma boa noite a todos, dizer que é com imenso gosto que estou aqui convosco nesta noite, acho que enfim, para qualquer militante social-democrata há um sonho e uma ambição na vida que é vir ao Pisciclo da Aranha. Então chegou a minha vez e portanto sinceramente este é um momento alto do meu bem-estar diria eu, psicológico, não é por acaso que Psicolaranja se chama Psicolaranja, julgo que é por causa disso porque ele no fundo procura assegurar também alguma realização humana nos laranjas em geral. Ora bem, dito isto queria naturalmente agradecer o convite, em particular ao Paulo Colasso e depois dizer que me foi lançado um desafio muito difícil porque eu sinceramente já não me lembro de falar sobre este tema pelo menos de falar sobre este tema eu diria on purpose quer dizer como tema principal não como um tema lateral que surge na discussão já não me lembro disso há muito tempo embora eu realmente tenha andado a estudar as transições constitucionais aí entre 98 e 2000 2001 portanto estamos a falar de uma altura em que portanto há 20 anos não é? mais ou menos acho que 20 anos talvez fosse seja depois disso não voltei muito ao tema embora enfim obviamente ele seja aqui e é isso que eu vou fazer aqui é apresentar um bocadinho a cultura geral bom importa dizer que as transições para a democracia as transições que nós também chamamos transições constitucionais muitas vezes as transições para a democracia naturalmente que tem uma história milenar para não dizer mais que milenar mas em rigor quando nós hoje falamos sobre transições para a democracia quando nós falamos sobre elas normalmente estamos a identificar as transições do último quartel do século XX e que são aquelas que nos interessam mais do meu ponto de vista e portanto vamos se concentrar nessas e não portanto numa numa visão mais geral claro que transição em princípio significa mudança de regime mudança de regime e quer dizer mudança de forma de governo mudança de forma política e portanto quando se fala em transições para a democracia normalmente o que se pensa é passar e bem da ditadura para a democracia do autoritarismo para a democracia do regime autocrático para um regime democrático pronto bom e nós podemos dizer que a Europa assistiu na segunda no último quartel portanto nos últimos 25 anos do século XX a uma vaga enorme de transições democráticas esta vaga começou com o 25 de abril de 74 isto que eu estou a dizer não é uma afirmação de nacionalismo qualquer manual de ciência política que fala sobre esta matéria identifica como a primeira transição desta era muito recente desta era contemporânea o 25 de abril de 74 nomeadamente há dois autores americanos muito fortes muito importantes um é o Huntington que é muito conhecido por ter a tese do conflito de civilizações da guerra de civilizações e o outro que é o Fukuyama que é muito conhecido por este livro que é o fim da história e o último homem que enfim é uma tese desastrosa mas que tem os primeiros capítulos nos quais dedica a Portugal uma grande atenção porque ele fala justamente sobre as transições as mudanças de regime para a democracia bom e portanto ele diz bom houve em 74 75 as três primeiras aquela que talvez seja mais exemplar porque mistura vários aspectos daquilo que costumam ser as mudanças de regime é o 25 de abril em 74 em Portugal depois também em 74 a transição em eu peço desculpa que acho que foi aqui a luz abaixo não sei porquê ora deixem-me só ver estou aqui com problema de só um segundo é que não sei se não falhou aqui o meu foco e isso vai nos dificultar aqui a nossa a nossa palestra ora deixem-me só ver eu acho que o foco fundiu eu tenho usado muito eu não sei se se assim me veem bem ou não se acharem que está muito mal eu posso mudar de sala estamos a ver bem estamos a ver pronto ok enfim é francamente pior qualquer dia mas é o que temos se não eu posso mudar de sala que também era uma coisa rápida onde teria mais luz e talvez fosse mais fácil agora a única luz que nos interessa é a sua a hora muito grande se é assim eu vou continuar portanto eu estava a dizer temos em 74 duas mudanças muito importantes uma é portuguesa e outra é grega e em 75 temos a espanhola portanto no fundo nós temos o sul da Europa Portugal Grécia e a Espanha a fazerem as primeiras transições para a democracia modernas notem que estes três países tinham regimes de direita radical enfim depois nós sabemos que há muitas divergências não é? no caso português é claro que isto não era um fascismo enfim mas não faltará a gente a dizer que era um fascismo mas não era fascismo nenhum era uma espécie de nacional catolicismo portanto era um regime claramente autoritário não era um regime totalitário era um regime autoritário isso não quer dizer que fosse um bom regime não era mal mas uma coisa é o nazismo ou até o fascismo ou o comunismo e outra coisa é o salazarismo ou o nacional catolicismo são regimes de natureza muito diferentes no caso da Grécia a Grécia tinha tido democracia até 67 teve um golpe de estado de militares dos coronéis e depois teve uma reversão dessa situação em 74 bom e depois temos também a Espanha que tinha tido o Franco uma ditadura bem mais dura portanto era uma dita dura no verdadeiro sentido de termo do que a portuguesa mas também não era um fascismo era no fundo aquilo que ficou conhecido na altura pelo falangismo mas era mais uma vez um regime esse sim muito muito ligado à religião há até quem diga que no fundo ainda tinha a lógica do século do antigo regime do século XVIII em que a coroa e a igreja estavam muito ligados isso é verdade no regime franquista portanto era uma ditadura bastante mais eu diria austera e forte e até perseguidora do que era a portuguesa o que também tem uma razão histórica óbvia porque a Espanha tinha vivido a guerra civil entre 36 e 39 a guerra civil era no fundo o ensaio para a segunda guerra mundial em que estão digamos de um lado as forças fascistas o Franco é apoiado pelo Mussolini e pelo Hitler e do outro lado estavam as forças comunistas basicamente era a União Soviética já à época que apoiava os republicanos no caso espanhol embora tivesse havido também o apoio de muitas forças digamos de esquerda da Europa Ocidental e até da América muitos artistas grandes pintores grandes escritores vieram enfim numa atitude romântica para a guerra civil espanhola mas o que acontece é que a guerra civil como foi uma mortandade brutal e depois levou a perseguições terríveis é evidente que o regime que saiu da guerra civil espanhola era bem mais duro do que o regime português que não tinha saído de um episódio traumático como esse mas ambos eram próximos digamos assim na sua concepção regimes muito fechados muito nacionalistas um pouco mesquinhos de alguma maneira o regime espanhol era mais desenvolvimentista que o regime salazarista o regime salazarista era apesar de tudo mais ruralista não é? mais a ideia de que pobres mas felizes portanto nada de grandes de grandes desenvolvimentos e portanto a Grécia tinha um regime militar que também só durou sete anos mas tinha um regime militar também da direita claramente da direita bom portanto há estas três transições e depois destas transições vai haver uma vaga para a América Latina e porquê a América Latina? eu penso que isso nunca é dito nos manuais mas há uma razão óbvia é que a transição para a democracia em Portugal e em Espanha foi exportada para o mundo digamos luso-hispânico que é o mundo da América Latina ou seja a América do Sul e a América Central e nós vemos a transição na Argentina depois da Guerra das Malvinas vemos a transição no Brasil que vai levar depois às diretas e à própria nova Constituição de 88 vemos a transição no Chile com o fim do regime do Pinochet vemos a transição enfim na Colômbia no Peru no Paraguai no Uruguai portanto em todo o lado mesmo no México que há mudanças muito sérias na América Central em geral e portanto se nos anos 70 especialmente 74 e 75 a Europa do Sul vai para a democracia depois no princípio dos anos 80 na primeira metade a vaga democrática instala-se na América Latina e logo a seguir a vaga democrática passa para a Europa do Leste antes disso até vai lá para a Ásia especialmente para três países para as Filipinas para a Coreia do Sul e para Taiwan portanto a Formosa que fazem ainda antes da transição a Leste uma transição para a democracia e portanto há aí já alguns reflexos e depois finalmente aquela que é sem dúvida considerada digamos o exemplo mais acabado das transições que é a queda dos regimes comunistas e a transição começa na Hungria e daí passa para a Polónia passa para a República Democrática Alemã que depois vai levar à reunificação passa para naturalmente a questão dos países pálsicos e a sua independência que é um pouco diferente desta e passa também para a Roménia para a Bulgária e depois para a Jugoslávia levando à tragédia da Guerra dos Balcãs que é a única guerra europeia verdadeiramente europeia depois da Segunda Guerra Mundial e que tem contorgos muito parecidos com a Segunda Guerra Mundial porque aí portanto não há propriamente uma transição há portanto uma situação que ainda hoje tem efeitos devastadores sobre essa parte sobre essa parte da Europa mas quer dizer já viram que há aqui no fundo um conjunto de ondas de comunicação e portanto há aqui no fundo uma comunicação eu diria que a primeira vaga Europa do Sul e América Latina é uma vaga de regimes de direita e depois a vaga da Europa do Leste é uma vaga de regimes de esquerda portanto vem da esquerda da esquerda totalitária do comunismo até do jugo soviético para para a democracia portanto este é o mapa este é o mapa agora vale a pena nós pararmos eu penso que em duas transições totalmente diferentes e uma até nem se chama transição chama-se revolução que é o 25 de Abril o 25 de Abril é uma revolução bom e sendo uma revolução aparentemente não é uma transição porque é uma mudança abrupta de regime não é uma mudança suave não é? não é uma mudança gradual é uma mudança abrupta de regime bom o que é que aconteceu no 25 de Abril? em primeiro lugar o que aconteceu no 25 de Abril não foi uma revolução foi um golpe de Estado o 25 de Abril começa por ser um golpe de Estado e é um golpe militar são os militares que estão insatisfeitos com a guerra colonial a guerra colonial não está a correr bem e portanto eles não querem mais continuar estão em guerra desde 61 62 não é? em Angola em Moçambique e na Guiné são os três territórios da guerra e naturalmente não querem continuar e não querendo continuar o que acontece é que vão fazer um golpe de Estado para mudar o regime que isto é assim é óbvio por um lado porque havia uma insatisfação que até era quase sindical dos capitães os capitães não estavam satisfeitos com a sua situação salarial e portanto isto era também um motivo de alguma digamos é um motivo mais fútil mas também foi ajudou a regimentar e a criar uma resistência mas se pensarem nas duas pessoas que saem da revolução como as duas figuras maiores o general António de Sepínola e o general Costa Gomes os dois eram há três ou quatro anos atrás os dois principais chefes militares do regime que foi deposto portanto eles estavam no coração do regime e no entanto foram eles as pessoas escolhidas para fazerem digamos para chefiar e comandar a revolução eles não fizeram o golpe de Estado mas foram as pessoas a quem o poder foi entregue e isto é muito importante porquê? porque isto significa que são duas pessoas que tinham estado profundamente ligadas à guerra colonial e ao mesmo tempo profundamente ligadas ao regime que vão comandar as operações uma claramente mais à direita o António de Sepínola outra que era à direita mas entretanto se converteu completamente à esquerda que era o Costa Gomes e portanto isto explica porque é que de repente a revolução é transição é que os protagonistas da revolução na verdade são homens do regime anterior não são homens do regime novo portanto são pessoas que já tinham uma certa idade e são pessoas que tinham servido todo o tempo o exército e as forças armadas eram pessoas muito prestigiadas claro o que é que aconteceu aqui eu uma vez perguntei ao general Lianos que participou no 25 de abril e depois foi a grande figura do 25 de novembro perguntei ao general Lianos porquê porque é que os militares no fundo fizeram aquilo quando na prática eles tinham colaborado com o regime todo o tempo ele disse não, não, não isso não é assim e isso explica porque é que houve esta mudança é que quando o Salazar decidiu ir para Angola em força rapidamente em força e portanto fazer uma guerra colonial quando resolveu defender as colónias e o império os militares aceitaram isso com uma condição eles achavam que se não se fizesse isso os portugueses que lá viviam iam ficar em muito má situação e portanto era prefível fazer uma coisa gradual e portanto eles iriam fazer uma guerra conter a guerrilha durante 2, 3, 4, 5 anos para que o regime tivesse a opção de fazer uma solução política para as colónias isto é dar uma independência que fosse uma independência controlada no sentido que os portugueses que viviam nos territórios africanos pudessem continuar a viver lá um pouco como na África do Sul ou na Rudésia à época que hoje é o Zimbábue em que embora aí com o apartheid em ambos e em especial na África do Sul mas já lá iremos porque essa é outra transição democrática que é exemplar mas quando isto aconteceu portanto a ideia era que até ao final da década de 60 o assunto estivesse resolvido e portanto a guerra já não tivesse sentido ora o aviamento da guerra especialmente com o Marcelo Quetano porque como sabem o Salazar adoece em 68 o Marcelo Quetano vai substituí-lo e é chamado a Primavera Marcelista aliás o nosso fundador Sá Carneiro tinha sido aluno do Marcelo Quetano na Fala Direita de Lisboa e foi convidado juntamente com o Pinto Valsemão na altura com o Pinto Leite com o Mota Amaral e com o Magalhães Mota que foi outro fundador essa gente toda foi convidada e foram deputados convidados pelo Marcelo Quetano para quê? era chamada a aula liberal cujo objetivo era justamente fazer uma reforma era fazer uma transição e não uma revolução e quando o Sá Carneiro e o Pinto Valsemão deixam a Assembleia Nacional como então se chamava deixam-na porque se convencem que não é possível fazer nenhuma transição porque qualquer projeto de lei que eles apresentam é rejeitado e portanto eles resolvem romper dizem não o Marcelo Quetano desiludiu-nos isto que os nossos fundadores tiveram foi exatamente aquilo que os militares tiveram os militares estavam à espera que o regime tivesse a guerra colonial como uma transição para assegurar uma independência digamos assim ordenada e não desordenada mas verificaram que o que o regime queria era eternizar a guerra colonial o Marcelo Quetano que até talvez tivesse essa intenção não foi capaz de se impor aos ultras e não foi capaz de fazer uma coisa que se tivesse feito seria ele o herói do 25 de Abril que era ter-se demitido dizendo não, não, não se aquilo que eu pensei que é fazer uma transição por dentro não é possível então eu não estou para colaborar mais com isto foi esta digamos incapacidade esta relutância esta indecisão do Marcelo Quetano que era o homem que estava pensado para uma transição para uma transição para a democracia à espanhola foi isto que ele não foi capaz foi este projeto que os nossos fundadores pensando que era melhor uma transição do que uma revolução foi nisso que eles apostaram mas eles tiveram a clara evidência de perceber isto já não é possível não faz sentido continuar aqui enquanto que o Marcelo Quetano não teve essa capacidade nem essa coragem e portanto ele próprio foi no fundo deglutido pela revolução pela pressão que já não há mais segmentado agora em Portugal houve na verdade uma revolução porque o golpe de Estado no próprio dia para grande surpresa de todos os militares que julgavam que estavam a fazer um golpe palaciano ocupando no fundo a RTP os principais quartéis etc etc e fariam uma mudança de poder digamos assim puramente administrativa que obviamente depois era para fazer e se eles tinham o chamado programa do MFA que o Mel Antunes tinha trabalhado muito nisso portanto tinham um conjunto de reformas para fazer e que eram reformas para a democracia mas eles nunca pensaram que este processo lhes saísse das mãos mas no próprio dia 25 de Abril o processo saiu das mãos dos militares porquê? porque as pessoas vieram para a rua e vieram para a rua num número brutal em Lisboa e portanto ao encherem as ruas elas fizeram duas coisas uma é retiraram a revolução aos militares porque deixou de ser um golpe de Estado e passou a ser uma revolução são as pessoas na rua e por outro lado deram a vitória aos militares porque a circunstância de toda a gente estar na rua fez com que o regime não pudesse responder porque se respondesse tinha uma mortandade e portanto não era capaz de fazer isso se as pessoas não tivessem vindo espontaneamente para a rua nós podíamos ter tido aqui uns uns quatro cinco dias de combates entre duas fações e depois logo se via quem ganhava mas como as pessoas vieram para a rua das duas uma ou se matava toda a gente e isso seria absolutamente insustentável para o regime seria a sua queda de qualquer maneira e com um preço altíssimo ou então se rendia que foi o que fez o Marcelo Quetano o Marcelo Quetano fez uma coisa inteligente e que eu acho que está por detrás de alguma maneira também da ideia de transição porque é que as coisas em Portugal correram bem ele disse sim senhor eu cedo o regime mas só cedo o regime a uma alta patente não cedo a um capitão e portanto chamou lá e foi assim que veio António de Spino e Costa Gomes que eram duas pessoas com quem ele tinha trabalhado muito no passado duas pessoas que ele considerava pessoas competentes e sérias e com sentido do interesse nacional embora se tivessem zangado no último ano e meio estavam completamente fora os dois mas na verdade ele achava bom estas pessoas dão-me garantias de que vão julgar isto com algum bom senso e estes militares novos até podem ser pessoas com enorme bom senso mas eles não têm experiência e portanto eu não sei o que é que vai sair daqui e portanto vejam bem que de alguma maneira a pessoa que está cercada e derrotada ela própria condiciona a revolução porque ela é que escolhe quem é que vai suceder ou por outra ela no fundo dá-lhes uma opção muito pequena e portanto aparecem na Junta de Salvação Nacional se forem ver os nomes da Junta de Salvação Nacional são tudo séniores não são os capitães de 30 anos ou 35 são o Spínola o Costa Gomes o Galvão de Melo o Pinheiro de Azevedo ou seja eram tudo altas patentes ou do Exército ou da Força Aérea ou da Armada portanto das Forças Navais o que é que eu queria dizer aqui a revolução segue o seu curso segue um curso até bastante positivo até Setembro de 74 só que em Setembro de 74 o que é que acontece dá-se aquilo que se chama o 28 de Setembro que é o afastamento de Spínola o Spínola tinha uma preocupação grande que era as colónias o Spínola tinha sido governador da Guiné o único sítio onde a guerra estava tecnicamente perdida era na Guiné curiosamente até o estado menos relevante daqueles trechos que estamos a falar Cabo Verde e São Tomé eram menos relevantes que a Guiné mas Angola e Moçambique como é óbvio nós sabemos ainda hoje eram muito mais importantes Angola era a joia da coroa e de alguma maneira Moçambique era digamos logo a seguir um portentado portanto eram duas colónias importantíssimas a Guiné era uma coisa mais pequena e muito mais problemática a Guiné tinha tinha muito mais problemas até do ponto de vista da sua composição étnica portanto num espaço relativamente pequeno uma grande diversidade e também religiosa enfim que agora por acaso também em Moçambique está a fazer sentido enormemente especialmente no norte de Moçambique onde o jihadismo está a avançar de forma muito muito negativa mas voltando aqui portanto o Espínola queria garantir que a descolonização era feita com digamos segurança para os portugueses com a avivinha e o que acontece é que entre os militares havia um bloco que estava tomado pela União Soviética e pelo Partido Comunista e esse bloco vai escolher o Costa Gomes como a sua pessoa de eleição e portanto o Costa Gomes vai fazer a agenda basicamente digamos do Partido Comunista nomeadamente no que toca à descolonização porque os meus amigos têm que perceber uma coisa é que o Partido Comunista começa a ganhar cada vez mais força o Partido Comunista era o único partido verdamente organizado o Partido Socialista tinha sido fundado na Alemanha em 73 mas não tinha nenhuma implantação aqui o nosso partido também era um partido novo o CDS era um partido novo portanto não havia propriamente grande implantação quem tinha disciplina doutrina organização pensamento era o Partido Comunista e nomeadamente o seu líder carismático que era um homem importantíssimo em termos internacionais que era o Álvaro Cunhal porque o Álvaro Cunhal como sabem era o Álvaro Cunhal era recebido em Moscou como um chefe de Estado até ao fim da sua vida portanto ou seja até à queda do Muro de Berlim no fundo ou até ao fim da União Soviética o Álvaro Cunhal era recebido pelo presidente do Partido Comunista e pelo presidente da Rússia no aeroporto portanto é como se fosse o presidente dos Estados Unidos portanto é para perceberem qual era a importância dele na Internacional Comunista e qual era a agenda dos comunistas internacionais porque nós no fundo por exemplo porque é que o Salazar era anti-americano o Salazar era nunca deixou entrar a Coca-Cola porque era a perversão americana porque os Estados Unidos eram a favor da independência da escola e a União Soviética também porque é que os Estados Unidos e a União Soviética eram a favor da independência das colónias bom eles eram a favor da independência das colónias porque eles diziam nós somos as superpotências como é que um país minúsculo e ridículo que é Portugal tem estas colónias não pode ser portanto agora quem tem o poder somos nós como é a forma de como é que nós podemos apropriarmos dessas colónias é apoiando os movimentos de guerrilha por exemplo a UNITA era apoiada e a FNLA pelos Estados Unidos e o MPLA era apoiado pela União Soviética portanto a União Soviética tratou de controlar o processo revolucionário através do Partido Comunista Português para quê? para garantir que as colónias iam ser entregues à esfera da Pacto de Varsovia e portanto à esfera dos Países Comunistas é que é preciso perceber que a Revolução Portuguesa é atravessada pela grande luta geopolítica da Guerra Fria é isso que está em discussão na Revolução Portuguesa e é por isso que Mário Soares é escolhido pelos americanos para ser o representante digamos da visão ocidental e democrática porque é que não é escolhido o Sá Carneiro ou o Freitas do Amaral porque eles são do centro e do centro-direita e é preciso mostrar que há uma alternativa democrática à esquerda que é o Partido Socialista aliás é interessante que isto já já tinha sido feito na Alemanha pelos americanos com o Adanauer quando acabou o Hitler quem é que os americanos escolheram? escolheram um democrata cristão isto é um homem de direita democrática para provar que havia uma direita democrática ora como Portugal estava sob a ameaça comunista depois do regime salazarista estávamos perante a ameaça comunista os americanos achavam que era preciso um homem de esquerda democrático para liderar o processo eu gostava que percebessem isto nós aqui quando vamos para as comemorações do 25 de Abril achamos todos que isto que é uma revolução muito nacional e que foram os portugueses e tal claro que sim mas atenção estavam aqui todas as grandes potências internacionais e os seus interesses e elas estiveram ativíssimas durante todo este período portanto quando em setembro a coisa vira para o comunismo começa a haver problemas e isto vai começar numa escalada até o 11 de Março e no 11 de Março supostamente o Spínola que tinha deixado de ser presidente a 28 de Setembro tinha sido afastado e que tinha sido sustituído pelo Costa Gomes que era o número 2 e passou a ser o número 1 e que era um homem amigo próximo da União Soviética e do Partido Comunista enquanto com António Spínola não era diz-se que o António Spínola quis fazer um golpe de Estado para voltar ele a liderar o processo ora no 11 de Março eu penso que isto foi uma alegação inventada para justificar a tomada do poder definitiva pelos comunistas e é aí que se fazem as nacionalizações da banca as nacionalizações dos seguros as nacionalizações das cimenteiras e que o regime se torna um regime claramente marxista e leninista e cria-se uma fratura no país nomeadamente a Sul estão as forças comunistas e a Norte estão as forças anticomunistas aliás nós tivemos a beira de uma guerra civil nós tivemos a beira de uma separação entre Portugal do Norte e Portugal do Sul como havia o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul a Coreia do Norte e a Coreia do Sul isto era a lógica da Guerra Fria não é? um Estado ligado à União Soviética o outro Estado ligado aos Estados Unidos e portanto era esta a lógica era isto que estava na Revolução Portuguesa era este o problema que estávamos a viver na altura e portanto os comunistas tomam o poder e o que é que fazem os comunistas? os comunistas conseguem esta coisa extraordinária que é dar independência a todas as colónias portanto a Guiné que era a que estava mais avançada já tinha ido vai Cabo Verde vai São Tomé vai Moçambique e vai Angola Angola torna-se independente a 9 de novembro de 75 e os comunistas são derrotados a 25 de novembro de 75 será que há alguma coincidência entre a derrota dos comunistas o regresso a uma linha democrática no 25 de novembro com o grande trabalho do Ramalianos com o grande trabalho do Jaime Neves etc e a independência de Angola é que em rigor meus caros amigos o que aconteceu foi o seguinte a União Soviética não queria saber de Portugal queria era as colónias quando teve as colónias já não lhe interessava saber se aqui ficava ou não o Partido Comunista porque ela achava que se Portugal se tornasse comunista ia ter um grande problema com os Estados Unidos e com a NATO porque ia ter no fundo uma espécie de Cuba na Europa que é um Estado comunista à porta dos Estados não comunistas e portanto se aquilo que lhe interessava era garantir que países com recursos extraordinários como Angola e Moçambique ficavam na órbita soviética e na órbita comunista se isso estava garantido Portugal passou a ser peanuts eram amendoins já não nos interessa tanto se nós ficarmos lá vamos ter muitos problemas vamos ter os Açores a tornarem-se independentes porque os americanos não vão abdicar de ter lá uma base vamos ter uma pressão enorme dos espanhóis e de ingleses portanto eles vão ter um regime comunista ali à porta e portanto isto vai ser uma coisa muito difícil se nós temos o que queremos que é ganhar na guerra das matérias-primas ganhar as colónias portuguesas nós não precisamos de Portugal porque Portugal não nos interessa muito bom e foi este o raciocínio e isto levou portanto a que o 25 de novembro fosse um movimento em que aqueles que eram comunistas tivessem renunciado a usar da força militar portanto assim como o regime coisa interessante o regime de Marcelo Quetan não usou da força militar contra o golpe de 25 de abril também os comunistas que tinham várias forças militares consigo não usaram a sua força militar no 25 de novembro de 75 eu devo dizer-vos que eu tinha seis anos em 74 e sete em 75 e eu lembro-me desses tempos como se fossem hoje porque nós vivíamos em tensão permanente eu tive pintado na minha casa aqui mora o Rangel Fascista durante seis meses e pintava-se num dia e passado três dias estava outra vez aqui mora o Rangel Fascista e os meus pais não tinham ligação nenhuma ao regime nem nada eram enfim afiliaram-se no PPD que era o PSD da época não é? e portanto de resto mais nada mas portanto era esta foram tempos terríveis do seu ponto de vista digamos da incerteza da insegurança só para terem uma ideia nós íamos para manifestações portanto os pais saíam com os filhos e estamos a falar aqui neste caso de uma filha com 11 de um filho com 9 e de outro com 5 ou 6 para manifestações na Avenida dos Aliados todos os oito dias em que pelo caminho havia barricadas com fogo etc iam as famílias inteiras porque as pessoas queriam evitar o poder comunista bom e portanto o que aconteceu aqui foi de facto digamos assim um regressar outra vez à lógica democrática portanto quando falamos da transição portuguesa ela é extraordinária porque ela é primeiro é um golpe de Estado depois torna-se numa revolução de revolução democrática torna-se numa revolução comunista e de revolução comunista volta outra vez a revolução democrática acontece uma coisa que não aconteceu na revolução russa na revolução russa o czar caiu os mensheviques que eram os moderados ficaram no governo mas depois os bolsheviques que eram os comunistas extremistas radicais comandados pelo Lenin pelo Stalin e pelo Trotsky tomaram o poder e os mensheviques foram afastados os mensheviques do Kerensky o Mário Soares era visto na imprensa internacional como o Kerensky português isto é o homem que vai ser queimado para que os comunistas fiquem e é a primeira vez e isto é que é sinal desta nova vaga é por isso que os autores internacionais os grandes cientistas políticos consideram o caso português como o caso inicial é que é a primeira vez em que os mensheviques ganham e os bolsheviques perdem e portanto há aqui uma mudança uma mudança no sentido da democracia mudança no sentido do liberalismo uma mudança no sentido da economia de mercado uma mudança no sentido das democracias ocidentais está aqui toda essa carga simbólica no processo relacionário português depois permitam-me só uma palavra final sobre Portugal e depois eu farei só duas ou três pequenas anotações sobre outros processos só para nós termos uma ideia mais plástica de como isto não é tudo igual mas no caso português a transição demorou muito tempo portanto em Portugal às vezes é assim mas afinal houve uma revolução ou houve uma transição houve uma transição mas porque a transição só terminou em 82 aliás não sei se repararam ontem o Marcelo Roel Sousa quando falava sobre se era uma pessoa ou não do regime enfim fazendo de uma forma muito hábil uma manipulação do que disse Ana Gomes disse duas coisas interessantes eu fui deputado à Assembleia Constituição ponto 1 e depois segunda coisa estive na primeira revisão constitucional porque a primeira revisão constitucional de 82 é que torna Portugal democrático Portugal entre 76 Constituição e 82 não é verdadeiramente um regime democrático é um regime que nós temos dualista porque coincide a legitimidade democrática com a legitimidade militar porquê? porque havia um órgão contra o qual esteve sempre Sá Carneiro sempre era foi aí que ele fez toda a sua luta e por isso ele foi um grande adversário de anos porque anos defendia essa visão que era o Conselho da Revolução na Constituição portuguesa ficou um Conselho composto por militares que eram os militares que fizeram a Revolução basicamente que servia de Tribunal Constitucional ponto 1 servia de Conselho do Presidente da República por exemplo para dissolver a Assembleia ele precisava do parecer favorável do Conselho da Revolução e era também um órgão legislativo porque em tudo que fosse matéria militar e defesa nacional não era a Assembleia da República e não era o governo que legislavam era o Conselho da Revolução este órgão não era eleito este órgão era composto pelos militares que faziam parte digamos do 25 de novembro de alguma maneira e muitos deles vinham ainda do 25 de abril portanto era claramente um órgão de tutela militar Portugal não era uma democracia plena só se tornou uma democracia plena quando foi extinto o Conselho da Revolução em 82 portanto entre 76 e 82 houve seis anos que eu chamo de transição de transição de um regime em que havia uma legitimidade democrática a par de uma legitimidade revolucionária militar para um regime plenamente democrático quando foi extinto o Conselho da Revolução e portanto houve sempre aqui esta ambiguidade e por isso é que isto foi uma transição foi suave num certo sentido apesar de eu ser um grande admirador à época do Sá Carneiro e de ter sido e nós todos testávamos o Ianes aliás não só o PSD mas também o PS o Mário Soares por exemplo recusou-se a apoiar a recandidatura do Ianes contra todo o PS e ficou autossuspendeu-se o secretário-geral em 80 porque não aceitava esta visão militarista do Ianes não é? apesar disso eu devo dizer o seguinte o Ramal Ianes com essa sua visão talvez tenha tido um papel interessante porque o que houve foi uma integração digamos assim deslizante dos militares no regime e isso foi muito importante o facto de eles não perderem logo o poder todo fez com que eles não ficassem cá fora a assistir de fora se fossem envolvidos no próprio processo e portanto nós estivéssemos numa lógica de transição e não numa lógica de eu diria colisão e portanto visto a posteriori visto a distância como as coisas correram bem efetivamente eu diria que nós a nossa transição foram aqueles seis anos de 76 a 82 em que os militares foram progressivamente perdendo influência poder e até mesmo perdendo a sua digamos normalização na constituição portanto isso é que foi a nossa transição permitam-me aqui só fazer são as tais notas breves uma comparação com a Espanha na Espanha o que aconteceu foi que o Franco morreu no dia 20 de novembro de 1975 cinco dias antes do nosso 25 de novembro e estava escrito que o seu sucessor seria o filho daquele que devia ter sido o rei que é o Juan Carlos rei de Espanha ninguém esperava do Juan Carlos nada achavam que ele ia continuar o franquismo mas o Juan Carlos de forma muito inteligente e muito hábil hoje está aí nas ruas da amargura por causa de amantes e de milhões de euros isso é tudo um disparate uma Espanha que não compreende que só é o que é porque teve uma figura com a inteligência a visão o sentido prático eu diria o pragmatismo diria o equilíbrio de Juan Carlos primeiro é uma Espanha que não percebe nada do que lhe aconteceu porque na Espanha havia um problema muito maior é que abrir as portas de uma vez só iria criar todos os fantasmas da guerra civil iam sair portanto a Espanha tinha um traumatismo que nós não tínhamos que era a guerra civil e portanto era perigosíssima fazer a transição mas ele fez uma coisa muito inteligente foi afastou ao fim de 3, 4 meses o primeiro ministro do Franco como ele não queria sair ele demitiu com uma entrevista que deu ao New York Times foi demitido por uma entrevista ao New York Times e chamou um homem que era um homem do regime mas que era o presidente da televisão que era o Adolfo Soares que foi um homem muito, muito amigo do Sá Carneiro e diga-se de passagem assim que o Sá Carneiro morreu ele deixou de ser um grande político em Espanha e eu penso que ele nunca recuperou ele tinha uma intimidade e uma relação muito forte com o Sá Carneiro e nunca recuperou dessa perda e portanto entrou um pouco digamos numa outra lógica depois de dezembro do 8 anos mas o Adolfo Soares que era presidente da televisão tinha ao longo de 4 ou 5 anos feito uma coisa muito inteligente tinha projetado uma ele já tinha isto tudo combinado com o Juan Carlos os dois em segredo com mais duas ou três pessoas há muito tempo e ele como era presidente da televisão espanhola promoveu durante aqueles anos antes de 75 a figura do Juan Carlos através da televisão e portanto criou uma legitimidade própria para o Juan Carlos aliás eu vou dizer uma coisa que é interessante o Adolfo Soares teve um papel muito importante na transição espanhola e tinha estado na televisão e o Ramalho Anos teve um papel importante na transição portuguesa e foi o presidente da televisão em 74 até o 25 de novembro de 75 portanto quem domina os meios de comunicação social à época depois tem um papel muito relevante na equação política futura também é uma coisa interessante de analisar nestes processos de transição política mas voltando aqui à questão espanhola a Espanha fez uma coisa muito inteligente que aliás o Mário Soares também fez que foi legitimar o Partido Comunista portanto quando o Juan Carlos assumiu o poder combinou com os generais franquistas que sim senhor abriria as coisas mas nunca ao Partido Comunista e a primeira coisa que fez o Juan Carlos foi contra tudo que tinha prometido aos militares abrir o caminho para o Partido Comunista fez um trato com o líder do Partido Comunista que também era um líder histórico era o Santiago Carrilho também um homem da Internacional Comunista mas justamente contrário ao Álvaro Cunhal ele era um homem do Eurocomunismo era o Comunismo em Democracia Ocidental portanto era exatamente o contrário do Álvaro Cunhal que era completamente pró-soviético ele era um desalinhado vinha da linha italiana do Berlinguer que era o outro grande dirigente do Comunismo que o chamava Eurocomunismo que era o Comunismo da Europa Ocidental um Comunismo que aceitava as eleições que aceitava o pluralismo partidário etc e o Santiago Carrilho diz o seguinte o trato que é feito é este o Juan Carlos aceita o Partido Comunista e o Partido Comunista aceita a monarquia foi este o trato que foi feito e com este pacto são chamados pactos da Moncloa porque foram anunciados no Palácio da Moncloa que é hoje a sede do governo espanhol com este acordo ele consegue trazer os comunistas que eram a fação da guerra civil que trazê-los para o sistema portanto a transição é feita deste tamanho isto permite-me dizer o seguinte com o que termino porque depois enfim haverá milhares de questões podemos falar sobre a África do Sul podemos falar sobre o que quiser incluindo falar sobre a União Europeia ou sobre o problema de que hoje na União Europeia não há transições para a democracia há transições para o autoritarismo porque também são transições soares e portanto é exatamente o processo contrário mas deixem-me só dizer o seguinte para haver uma transição para a democracia bem sucedida tem de haver perdão eu vou repetir tem de haver perdão aquilo há uma obra francesa sobre transições que se chama a política do perdão se houver caça às bruxas não é possível ter a transição eu vou-lhes dizer o que é que fez o Mário Soares e isso nós devemos ao Mário Soares não devemos ter a ver de dizer isso porque o Mário Soares destes anos não é aquele que conheceram enfim em 2010 2011 era justamente um grande anticomunista um homem totalmente contra a esquerda totalitária e que combateu sempre a favor da NATO dos Estados Unidos ele era um homem criado e inventado pelos Estados Unidos e portanto num certo sentido tinha isso ele fez três coisas importantes primeiro derrotar os comunistas mas não humilhar os comunistas segundo envolver a Igreja Católica porque o grande problema da Primeira República quando acaba com a monarquia é a perseguição à Igreja Católica e o Mário Soares que era filho de alguém que tinha sido um republicano profundamente anticatólico apesar de ter sido padre antes disso o pai dele que era o professor João Soares que era um homem enfim respeitadíssimo ele percebeu que a Igreja Católica era o maior aliado que ele podia ter e portanto não podia esta República Nova fazer o que fez a Primeira República que era perseguir os católicos aliás as pessoas talvez não tenham noção disso mas o Salazar vem de onde? O Salazar vem dos circuitos católicos vem do chamado círculo católico e o círculo da democracia cristã em Coimbra é daí que ele vem foram essas elites católicas que no fundo favoreceram a ascensão do Salazar porque era um deles era o homem que eles escolheram para representar porque? porque a Igreja Católica tinha sido posta de par e o Mário Soares tem essa ideia de que não senhor nós temos que ter os católicos on board eles têm que vir connosco eles têm que ser os grandes defensores da democracia e reparem havia muitas razões para isso porque as pessoas julgam especialmente as que vivem em Lisboa que a Igreja Católica estava muito ligada ao regime por causa do cardeal Sergeira mas quem vive no Porto tinha um bispo que foi exilado os bispos nas colónias praticamente eram todos a favor da independência morreu agora há 15 dias o Dom Vieira Pinto que morreu com 96 anos foi bispo de Nampula também exilado como o Dom António Ferreira Gomes pelo Salazar e que atenção o Vaticano é preciso que se diga isto nunca substituiu esses bispos deixou jogar os vagos o Paulo VI recebeu enquanto Papa com o Salazar vivo todos os líderes das guerreiras quando o Paulo VI veio a Portugal em 67 para os 50 anos de Fátima o Paulo VI recusou-se a aterrar em Lisboa porque ele veio a Fátima mas não vinha à capital que continuava a ter colónias portanto a Igreja não era propriamente tão conivente com o regime quanto se pensa portanto havia aqui uma clara divisão mas é muito importante perceber o seguinte não houve grandes perseguições às pessoas é terceiro ponto que eu gostava de dizer do antigo regime o Salazar o Mário Soares teve como ministro o Veiga Simão que tinha sido ministro do antigo regime pediu o Adriano Moreira para ele vir para cá e para se integrar no CDS e o Adriano Moreira tinha sido ministro do Ultramar do Salazar o Américo Tomás que era o presidente da República que foi para os Açores primeiro foram vejam bem o presidente da República o primeiro ministro Américo Tomás e Marcelo Catano vão para a Madeira presos e depois deixam-nos ir para o Brasil ninguém julgou por crimes nem por nem por polícias políticas nem por piso nem por nada e o Marcelo Catano nunca quis regressar a Portugal nem sequer ser enterrado em Portugal mas o Américo Tomás ao fim de sete a oito anos do 25 de Abril já vivia em Lisboa e viveu até a sua morte sem que ninguém o incomodasse ora isto é fundamental se não houver isto numa transição democrática se nós formos zero se formos outra vez apurar as contas todas entramos em guerra civil e isto também aconteceu na Espanha por isso é que é um crime que está a fazer agora o Podemos e o Sanches que é recuperar outra vez as guerras todas da guerra civil mas para quê? isto está enterrado e morto o que é que isso pode dizer às pessoas que hoje têm 20, 30, 40 anos nada vamos desenterrar isso não eu não posso estar porque toda a gente tem um primo ou um avô que ou era comunista ou era fascista não há ninguém que não tenha isso e portanto se nós vamos apurar as contas não há transição democrática que se possa transição democrática que é implica perdão tem de se zerar as contas tem de se amnistiar tem de se fazer aquilo que eu diria que é o que é não é fazer justiça é preciso não fazer justiça é preciso fazer amnistia é preciso perdoar já agora termino com esta referência havia muito mais coisas a dizer como imaginam mas termino com esta referência eu indicaram aí já não me lembrava disso a lista de Schindler enfim escolher livros ainda vá eu ainda consigo escolher uns muito bons mas filmes sinceramente são tantos que nunca sei qual é que é de escolher na lista de Schindler se forem rever a dada altura o Schindler para salvar alguns judeus convence os chefes os chefes nazis de que castigar não é um poder perdoar é que é um poder porque se alguém comete uma infração ou está num catálogo de pessoas que têm que ser presas prendê-lo ou matá-lo é o que está nas normas portanto eu não tenho poder nenhum estou apenas a executar uma coisa que outros decidiram agora se eu perdoar uma pessoa que devia ser morta ou uma pessoa que devia ir para trabalhos forçados ou uma pessoa que devia ir para um campo de concentração ou uma pessoa que devia ser torturada aí eu tenho poder porque eu estou a suspender eu estou a recusar a aplicação do manor ele aliás dizia uma coisa que é extraordinária que é no circo romano como sabem o imperador fazia o polegar para cima era para a pessoa para o gladiador viver o polegar para baixo era para o gladiador morrer e ele ouvia a multidão se a multidão dissesse mata ou mata ou mata ele punha o polegar para baixo se a multidão dissesse salvo ele punha o polegar para cima porque ele queria enfim ora e o Schindler explica ao oficial nazi o seguinte o poder do imperador romano não estava em matar porque a pessoa estava praticamente morta o poder dele estava em salvar em perdoar quem perdoa é quem tem o poder máximo porque está tem o poder de não aplicar as leis de dizer neste caso eu não aplico ora meus caros amigos a política do perdão é essencial numa transição democrática não há transição se nós formos apurar as contas todas se nós não formos capazes de zerar as contas dizer agora tu devias muito mas agora não deves nada a tua dívida é zero e podes começar a tua vida do zero e nós vamos esquecer o que tu fizeste se nós não fizermos isto nunca haverá uma transição de um regime autoritário para um regime democrático que tenha sucesso e está muito muito obrigado tivemos agora uma verdadeira aula de como foram as transições democráticas na Europa e em particular em Portugal vamos passar agora para a nossa parte das questões das perguntas e peço por favor que apelem apelo ao vosso poder de síntese para que o máximo de pessoas consiga ver as suas perguntas respondidas pronto assim passo ao nosso amigo psicótico fundador do psicólogo laranja Paulo Colasso já bem eu ainda estava aqui abananado porque a minha pergunta que tinha pensado quase desde o início foi respondida já quase do final com a questão da transição democrática em Espanha mas basicamente o que é que eu perguntaria em Portugal nós tivemos uma revolução mas tudo acalmou ou seja exatamente como o Paulo dizia nós amnisteámos nós escolhemos esquecer será que em Espanha escolheram esquecer a minha dúvida é esta eles tiveram uma transição mais pacífica que a nossa porque eles não tiveram uma revolução apesar da nossa revolução ter sido praticamente sem sangue nós tivemos uma revolução e eles não mas será que eles perdoaram mesmo que feridas é que há ali e que agora o Podemos está a levantar poderia ter sido diferente em Espanha a minha pergunta era esta muito obrigado agora nossa colega Beatriz Ferreira Olá boa noite obrigada pela sua pela sua aula e pela sua explicação a minha questão é que é sobre o facto de Portugal o país que atravessou o 25 de abril de 74 era francamente diferente do país que temos hoje digo diferente do ponto de vista geográfico era manifestamente maior do que é na atualidade e eu gostava de saber a sua opinião sobre o processo revolucionário e consequentemente democrático nas colónias por não ter havido precisamente uma consequência entre o 25 de abril e a democracia tal como houve em Portugal apesar de estarmos a falar na teoria do mesmo território e é só muito obrigada Obrigado agora da parte Luís Batista via Facebook pergunta se consegue contextualizar o que se passa em Cabo Delgado em Moçambique e assim fechamos esta primeira ronda de três perguntas outra vez parecida do Paulo Rangel obrigado Muito bem eu talvez começasse só para variarmos um bocadinho o tema sem prejuízo depois ir à Espanha de novo começasse pela pergunta da Beatriz Ferreira porque no fundo é talvez a parte omitida digamos assim porque aqui não há tempo para tratar tudo aliás eu não falei de várias coisas interessantíssimas diga-se de passagem que poderia ter falado mas vamos cá ver o grande falhanço do 25 de abril é a descolonização que é vendida como uma grande obra vamos cá ver evidentemente que entregar a autodeterminação e a soberania aos povos angolano moçambicano guineense santomense cabo-verdeano faz todo o sentido portanto isso é uma coisa de um ponto de vista absolutamente indisputável aliás no caso português é muito estranho que isso tenha acontecido desta maneira eu vou já explicar porquê mas a verdade é que os meus amigos também não podem ter essa memória mas nós éramos um país aqui no território continental aquilo que na altura se chamava a metrópole tínhamos nove milhões de pessoas e em três meses no verão de 75 ficamos com dez milhões de pessoas a população portuguesa aumentou 10% neste território em três meses e aumentou 10% não foi digamos com gente que viesse em boas condições foram pessoas que chegaram aqui e que não tinham senão a roupa que tinham no corpo curiosamente esse milhão de portugueses que viviam nas colónias e que foram reenviados para Portugal esse milhão de portugueses lá viviam muito melhor que os portugueses aqui portanto era gente que vivia bem eram no fundo colonos a vida em Luanda ou em Lourenço Marques que depois se chama Maputo era mil vezes mais sofisticada e desenvolvida do que a vida em Lisboa ou no Porto mas mesmo em Lisboa que era apesar de tudo bastante mais conjunto político do Porto à época a vida era provinciana não tinha nada a ver com Luanda Luanda ou mesmo Lourenço Marques eram cidades mesmo do ponto de vista arquitetónico moderníssimas a Coca-Cola que não entrava em Portugal existia nas colónias discotecas bares portanto uma vida digamos até mais boémia todos sabem disso porque todos têm com certeza avós se não forem mesmo pais mas têm avós que viveram em África e pais que provavelmente nasceram lá por exemplo se pensamos o nosso primeiro ministro de Passos Coelho nasceu lá a Assunção Cristas nasceu lá portanto enfim em rigor não viveram lá porque vieram logo a seguir mas na verdade nasceram lá e portanto estas pessoas tinham vidas ótimas como aqui ninguém tinha em Portugal vivia-se muito mal o país era muito pobre em muitos casos até miserável enfim muito tacanho portanto o salazarismo tinha essa coisa como eu digo é pobres mas felizes mas os horizontes em África eram outros desde logo pela paisagem mas não só era uma vida moderna sofisticada boa portanto esta gente chegou toda de um dia para o outro com a roupa do corpo sem nada não tinham para onde ir eu recordo de repente nas nossas turmas na primária vinham meninas e meninos que tinham vindo de Angola portanto as turmas encheram-se de repente com mais gente as pessoas tinham que ficar em loteis em ginásios muitas foram para casas de província que a família tinha uma casa na aldeia que estava a cair pronto e tinham um primo afastado tinham aqui a mãe tinham um tio tinham um filho tinham um irmão tinham uma cunhada e que lhes arranjava aquela casa as pessoas não tinham trabalho não é? portanto de repente não tinham trabalho e eram mal vistas porque eram os chamados retornados não é? e retornado não era uma coisa que se cesse positivamente eram mal vistas porquê? porque vinham para cá tirar o emprego dos outros mas curiosamente portanto isto foi um falhanço total nós não acautelamos os portugueses portanto isto foi um falhanço total do meu ponto de vista e aí o Spínola tinha a sua razão quer dizer nós devíamos ter feito o quê? ter garantido uma ocupação do território que permitisse uma transição pacífica que permitisse eleições democráticas e que para além disso garantisse que aqueles portugueses que quisessem ficar angolanos eram angolanos teriam angolanos de etnia branca com certeza mas eram moçambicanos também que continuavam a viver lá isso é que teria sido o ideal não é? mas isso não foi possível há uma coisa extraordinária eu vou lhe dizer o seguinte quem como eu assistiu à chegada dessa gente em 74, 75 em 80 já ninguém sabia quem era retornado ou quem não era em 80 essa gente estava toda completamente integrada mas foram um fator enorme de desenvolvimento para o país porque era gente muito mais arejada era gente que chegou aqui tinha 3, 4 filhos 2 filhos tinham que se virar para ganhar dinheiro tiveram uma iniciativa portanto de repente aquilo que pareceu uma tragédia em 75 que foi a chegada de um milão de pessoas e que do ponto de vista das suas histórias pessoais ainda hoje para muitos é uma tragédia porque foi um trauma que eles nunca superaram para o país foi uma benção porque ao fim de 4, 5 anos nós tínhamos um gente com uma grande capacidade de iniciativa com um grande empreendedorismo que trouxe novas ideias que eram muito mais sofisticados tinham visto outras coisas e que de repente puseram o país a funcionar de outra maneira e portanto foi uma injeção enorme eu aliás vou dizer aqui uma coisa que talvez nem todos tenham noção mas o António Barreto tem isso muito bem estudado o fator que provocou o 25 de Abril foi a imigração nos anos 50 e especialmente nos anos 60 para a França para a Alemanha para a Suíça para o Luxemburgo para a Bélgica porque os imigrantes que era gente que não sabia ler nem escrever quanto mais falar alemão ou francês que iam a salto e em perigo que viviam em barracos não é como agora toda a gente diz ah estão todos muito preocupados com os jovens que estão em Londres e com os jovens que estão em Amsterdão e que Deus me livre não tem coisa no seu país essas pessoas deviam olhar para o que foram os imigrantes dos anos 60 porque essa gente todos os dias fala com a família através do Zoom ou do Skype essa gente viaja vai por aqui vai por ali não tem nada a ver com os imigrantes portugueses que viviam nos bairros de lata esses imigrantes que vinham todas as férias a Portugal que punham cá dinheiro começaram a ver outros países mais sem aludos começaram a ver como é que funcionavam as democracias trouxeram dinheiro e iniciativa para o país eram os nossos melhores porque só as pessoas melhores é que arriscam a deixar tudo e ir para um sítio viver num bairro de lata e trabalhar na construção civil para sobreviver esta gente que tinha iniciativa mudou o país e trouxe a ideia da democracia para o país o país estava maduro para a democracia em 74 porque tinha tido uma vaga enorme de imigrantes que viviam em sistemas democráticos onde as pessoas podiam falar onde havia eleições os assuntos políticos eram discutidos havia liberdade as pessoas enfim havia mais do que uma religião e portanto isto foi uma coisa muito importante também os retornados foram uma coisa muito importante deixem-me só dizer esse propósito porque isto é muito importante na transição portuguesa não será para as transições democráticas em geral porque em geral as transições democráticas não originaram nenhuma descolonização não é? Portanto em geral e portanto isto é um caso singular mas reparem é estranhíssimo que Portugal tenha feito Portugal foi o primeiro país a colonizar e foi o último país a descolonizar porque foi o primeiro a chegar a esses territórios e foi o último a largá-los o que aliás é típico é típico quando se chega muito cedo a uma coisa depois não se consegue largá-la e portanto isto é mas reparem há aqui uma coisa que para mim é intrigante Portugal tinha tido uma inteligência estratégica extraordinária com aquela que essa sim era a joia das joias da coroa tão boa que valia mais do que a própria coroa que era o Brasil no caso do Brasil em 1823 o príncipe herdeiro da coroa portuguesa é que chefia o movimento de independência contra Portugal o D. Pedro IV e se torna D. Pedro I do Brasil portanto ele era o príncipe real era o príncipe herdeiro e ele próprio da independência ao Brasil porque é que ele fez isto? porque é que o D. Pedro IV fez isto? isto foi extraordinário não teve nada a ver com as independências espanholas em que foi o Simão Bolívar a lutar contra a Espanha e a Espanha com guerras enfim terminou em 1898 com a guerra de Cuba não é? com os Estados Unidos enfim quer dizer a Espanha não fez nada do que nós fizemos nós fomos muito mais smart uma mistura de inteligente com esperto porque é que o D. Pedro IV fez isto? D. Pedro IV fez isto porque logo em 1814-15 os Estados Unidos que tinham surgido em 1787 como federação e se tinham tornado independentes vejo que um gato acaba de atravessar a nossa tertúlia eu também tenho ali um cão mas até agora está muito sossegado coisa que nem sempre acontece diga-se de passagem desde que estou neste regime de confinamento globalizado mas voltando aqui ao D. Pedro IV eu queria dizer isto os Estados Unidos definiram uma doutrina que se chama a doutrina Monroe e que é o seguinte tudo o que são os Estados da América que são todos colónias ou da Espanha ou de Portugal enfim havia uma outra colónia holandesa uma outra colónia francesa muito pequenina todos esses são do interesse estratégico dos Estados Unidos e o que é que fez os Estados Unidos? fez o que os Estados Unidos e a União Soviética fizeram com as colónias portuguesas os Estados Unidos estavam a financiar os independentistas e a apoiá-los na Colômbia na Argentina no Chile no Brasil no México e por aí fora porque eles diziam para nós dominarmos estes Estados eles não podem estar sob o jogo português ou espanhol se forem independentes nós controlamos muito melhor e nós sabemos bem a importância que os Estados Unidos têm em todos os Estados da América Latina sem 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 portanto esta visão estava certa o que é que o Dom Pedro IV pensou? Não eu não vou deixar as coisas apodrecerem nós vamos antecipar se nós dermos nós próprios a independência ao Brasil a relação de Portugal com o Brasil fica muito mais preservada do que se nós sofermos um movimento de independência contra a coroa portuguesa e portanto ele antecipou-se ora foi isto que o Salazar não foi capaz de perceber era que se tivesse feito isto 20 anos antes a nossa relação com as colónias era totalmente diferente daquela que foi depois hoje está bastante mais distendida mas houve ali anos de chumbo muito difíceis e portanto tinha havido uma guerra é preciso não perceber isto eu sei que os meus amigos não têm bem consciência disto mas é preciso perceber o seguinte hoje nenhuma mãe das mães das minhas amigas dos meus amigos que estão a ouvir nenhuma os deixaria ir para a guerra mas as vossas avós ou até bisavós em muitos casos viram os seus filhos em 61 em 62 em 63 em 64 em 65 saíram e eles saíram não foi com 30 anos eles saíram com 17 e 18 anos e ninguém sabia se eles iam voltar e muitos não voltar e muitos voltaram com deficiências para a vida inteira e isto é uma coisa que o país viveu essa sim não devia ser esquecida no sentido que nós devíamos acarinhar muito esta gente porque eles ainda ficaram lá avistos eles foram sacrificar a vida em nome do país e chegam ao fim da ação os soldados que andavam a matar os angolanos e os moçambicanos e por isso não merecem grande consideração quer dizer isto é um disparate total e por isso a luta pelos antigos combatentes é uma coisa importante mas era só para dizer que realmente eu acho que o nosso grande falhanço na nossa transição democrática foi a incapacidade de resolver o problema das colónias mas notem bem quanto a isso que é uma coisa importante de notar quanto a isso que é já era muito tarde o Salazar deixou chegar isto a um ponto que já não tinha grande retorno e portanto a descolonização iria correr muito mal e portanto é assim claro que se pode perguntar aqui se olharmos para alguns países da África que fizeram descolonizações exemplares se eles estão bem e veremos que não estão bem e portanto talvez haja razões mais profundas para a situação ser a que é depois eu iria muito rapidamente só ao Paulo Colasso dizer que no caso da Espanha eu acho como um esquecimento o que eu acho é que um cá em Portugal se deixasse o Bloco de Esquerda ou se deixasse o Partido Comunista governarem não tenha dúvidas nenhum mas que voltava tudo outra vez não tenha qualquer dúvida portanto nem vale a pena basta ouvi-los falar não é? portanto então o Partido Comunista nem se fala não é? portanto claro a memória do Partido Comunista a sua identidade é a luta contra o antigo regime portanto é natural que ele faça disso isso é que é o sangue que ainda os alimenta portanto que faça disso qualquer coisa mas portanto eu não acho que haja uma questão em Espanha eu acho que pelo contrário foram capazes de sepultar a questão agora se nós começamos a mexer nas feridas aí elas aparecem se a gente fizer muita psicanálise os traumas vêm ao de cima não é? alguns serão curados outros talvez não até a gente nem sabia que os tinha e portanto de repente passa a viver com eles enfim não estou a desaconssegar a psicanálise longe de mim que até sou um fã disso embora nunca tenha feito mas sou um leitor interessado de textos de culturas da psicanálise mas mas a verdade é que sinceramente eu não acho que essa questão repare há sempre feridas abertas a questão é saber se nós devemos ir lá mexer nelas ou se as devemos deixar estar enfim a repousar e depois finalmente o nosso amigo Batista queria falar um bocadinho sobre a questão de Moçambique bom eu aí sinceramente vou ser telegráfico porque isso extravasa um pouco até digamos a lógica do que nós estamos a dizer o problema que neste momento existe em Moçambique e que é muito grave e que está a ser claramente subavaliado por nós e por toda a comunidade internacional é o problema do jihadismo islâmico não é mais que isso portanto não é um problema que tem a ver com a colonização não é um problema que tem a ver com as transições democráticas é um problema que tem a ver se quiser com as guerras religiosas do século XXI com aquilo eu curiosamente talvez tenha deixado aqui uma pista para isso logo no início quando disse que dois autores se debruçaram muito sobre as transições democráticas dando primazia à transição democrática portuguesa eu falei no Fukuyama mas falei também no Huntington o Samuel Huntington e o Samuel Huntington foi o homem que previu no seu livro previu o 11 de setembro e o jihadismo islâmico com um livro que muita gente detesta que é o Choque de Civilizações porque acham que o livro é uma espécie de self-fulfilling prophecy ou seja é uma profecia que se cumpre a si mesmo porque ele próprio estimula digamos o conflito entre civilizações mas eu vou dizer quem em 2002 2003 voltou a ler esse livro que saiu bem antes de 2001 sempre aí 96, 97 está lá o atentado às Torres Gémeas está lá o conflito de civilizações estão lá no fundo se quiserem as guerras religiosas do século XXI o grande século das guerras religiosas na Europa foi o século XVII especialmente a guerra dos 30 anos que vai de 1618 a 1648 mas e que termina com a paz de Vestfalo mas entre protestantes e católicos mas a grande guerra religiosa do século XXI é entre muçulmanos e cristãos não que os cristãos estejam a fazer guerra mas estão a ser atacados por serem cristãos e portanto aqui é evidente que em Moçambique nós estamos a falar de um conflito de outra natureza de uma tensão de outra natureza a tensão entre o jihadismo islâmico que é altamente repressivo do ponto de vista político mas que não é apenas um projeto político é um projeto teocrático quer dizer é um poder da religião e portanto estamos num outro tipo de conflito que curiosamente ninguém esperava que surgisse depois do século XX mas a verdade é que as religiões como eu aqui enfim já deixei entender quando falei sobre a tradição portuguesa têm um poder muito superior àquele que se estima e estão sempre a aparecer mesmo quando nós queremos escondê-las debaixo do tapete e portanto aí estão elas para guerras religiosas do século XXI e Moçambique neste momento está a ser muito esquecido nós estamos a lidar muito bem com várias frentes nessa guerra por exemplo no caso do Médio Oriente conseguiu-se derrotar o Estado Islâmico etc etc mas na verdade no caso da África Central nós estamos a deixar ocupar completamente um conjunto de territórios e Moçambique é uma das grandes vítimas desta ofensiva da jihad Certo muito obrigado mais uma vez passo agora a palavra ao nosso colega psicótico João Casaca Pergunta rápida Casaca Viva estão-me a ouvir? Estão-me a ouvir? Sim Então Viva cumprimentar o professor Paulo Rangel agradecer imenso a sua exposição e portanto de uma forma muito rápida nós vemos que em revolução e contra-revolução e transições democráticas qual é que o professor de certa forma já abro isto um bocadinho mas qual é que é o peso da permanência o que é que nós temos? Temos uma revolução um golpe de Estado e uma mudança ou o peso da continuidade é mais forte do que as forças de mudança que se impõem e portanto um bocadinho esta ideia do perdão e da continuidade e do esforço de consensos é muitas vezes maior do que aquele que a mudança impõe e depois qual é que é também a correlação de forças entre aqueles que pretendem a mudança e daqueles que de certa forma permanecem um bocadinho à continuidade portanto basicamente e de forma muito rápida era esta a minha questão obrigado Obrigado agora passo a palavra à nossa colega Esa e Silva Acho que já me estão a ouvir Boa noite a minha pergunta refero-me um bocadinho a história da memória o professor referiu que que os tempos iniciais depois do 25 de Abril foram tempos terríveis eu fui criada pelos meus avós portanto também tenho as memórias deles e a história deles e tenho a seguinte pergunta de facto a maior parte das leis do nosso país não perderam a vigência só porque se deu o 25 de Abril a verdade tivemos uma nova constituição mas uma boa parte das leis não se alterou quando é que efetivamente voltámos a ter um Estado de Direito neste caso democrático e quem é que considera que foram os maiores atores desse momento obrigado muito obrigado a próxima pergunta é do Pedro Lino Pinto via Facebook que me pergunta que diz aliás uma parte da história que os alunos aprendem na preparatória e pela escola é sobre o Estado novo e o 25 de Abril mas a história costuma acabar no Salgueiro Maia e Spínola viveram felizes e democráticos para sempre não acha que estes desenvolvimentos pós-revolucionários deveriam ser parte do currículo quando se dá a matéria do 25 de Abril obrigado Ora bem eu vou começar por esta pergunta a última porque é talvez a mais simples para responder para dizer o seguinte sinceramente eu acho que estudar história contemporânea não é fácil eu portanto eu acho avisado que se termina no 25 de Abril e que não se fala depois do que veio a seguir acho que isso é positivo porque eu acho que nós não temos uma distância crítica para falar sobre estes assuntos e portanto enfim paramos ali o resto é a idade contemporânea as pessoas têm acesso às fontes ainda é tudo muito controverso é tudo usado muito pela narrativa eu por exemplo agora estava aqui a ouvir a S e ela disse bom disse que foram tempos terríveis eu realmente disse que foram tempos terríveis mas não era bem isso que eu queria dizer quer dizer foram tempos muito difíceis para muita gente mas também foram tempos exaltantes portanto vamos cá ver foram tempos exaltantes ao mesmo tempo portanto lá está isto tem a ver isto compado ao militante comunista ou um antigo preso político ou um exilado aquilo era tudo uma maravilha compado por um retornado que perdeu tudo em Angola aquilo é tudo uma tragédia e portanto é muito cedo para se falar sobre estes assuntos e portanto o que eu acho é que é prudente acho que já podemos falar sobre o Estado de novo em Mariel ainda seja polémico mas o Marquês de Pombal continua a ser polémico bom a revolução de 1383-85 que é um processo interessantíssimo e extraordinário até no contexto da história europeia também é um processo ainda hoje complexo aliás havia teses muito interessantes do Álvaro Cunhal era um dos autores que se estudava a propósito da revolução de 1383-85 e da ascensão de Dom João I a ideia da Anastia da Viz para dizer que o seguinte portanto eu acho sinceramente sensato isso acho que pode terminar justamente dessa maneira e viveram felizes para sempre e todos veem que não estamos felizes portanto não foi para sempre mas quer dizer eu acho que deixar aqui um lastro de 50 anos faz sentido por exemplo quando eu estudava não se estudava o Estado Novo terminava na Primeira República pronto porque realmente era uma coisa que enfim estava muito recente ainda está tudo muito quente não é? portanto o melhor é não ser muito nisso portanto eu parece-me que está bem depois há aqui aqui o João Casaca pôs uma questão essencial que depois curiosamente até essa e de alguma maneira continua embora de outra forma mas ele pôs uma questão que eu acho que é essencial que é qual é a natureza das revoluções no fundo elas são mudança ou são continuidade bom eu aqui dava duas respostas com dois grandes filósofos do século XX aliás da primeira metade um espanhol o Ortega e Gasset e o Ortega e Gasset dizia que quando uma revolução se faz ela já se deu portanto todas as causas da revolução já lá estavam ela é apenas um epifenómeno é a gota no copo d'água e portanto quando ele diz isto não é ele está a dizer uma grande verdade repararam que eu lhes disse o seguinte bom os imigrantes tinham trazido uma nova cultura eram gente até analfabeta eram gente muito humilde de estratos sociais até muito desvalorizados e na verdade foram eles que fizeram a revolução porquê? porque eles trouxeram dinheiro as remessas dos imigrantes tinham um peso brutal na economia portuguesa depois segundo eles trouxeram a todas as vilas e aldeias as mais recónditas ideias novas gostos novos muita gente riu das casas dos imigrantes elas serão com certeza muitas delas objetos arquitetónicos conservados daqui a 30 ou 40 anos porque se forem ver as casas dos brasileiros do século XIX ali na zona de Aveiro e em muitas outras na altura elas eram gozadas por toda a gente e hoje são consideradas joias da arquitetura não estou a dizer que isto valha para todas mas valha com certeza para alguma e trouxeram especialmente o que eu digo essa ideia de que há apetência pelo consumo pela economia de consumo pela economia de mercado a ideia de um espaço livre de democracia outras ideias morais por exemplo a aceitação do divórcio que era uma coisa muito mais normal nos países onde eles trabalhavam portanto todas essas mudanças estavam feitas e por isso é que foi muito surpreendente para muita gente muita gente achava que Portugal era um país muito atrasado e que o povo português era muito atávio e portanto que por isso enfim se tinham dado com o Salazar nunca faziam grandes ondas e portanto depois quando viesse isto de uma democracia eles não sabiam lidar com isto é mentira estavam cá as coisas todas e elas portanto é verdade que uma revolução é isso mas eu disse que tinha dois filósofos falta um uma alemã muito importante também muito importante nos Estados Unidos que é a Anna Hadent que aliás trabalhou muito ainda no tempo nazista depois saiu de lá porque enfim era uma grande opositora e tem um livro delicioso que eu recomendo a todos não é um livro fácil este do Fukuyama é mais fácil mas é enganoso porque esse é que diz que vamos viver de felizes para sempre mas que é o On Revolution em português sobre a revolução em que ela explica o que é que é uma revolução e até diz revolução no sentido que nós queremos dar só depois da revolução americana e da francesa até aí o que havia eram outras coisas o que é que é revolução revolução em termos é um conceito da astronomia da física a revolução não é um conceito político a revolução é uma volta de 360 graus é o regresso ao início e portanto a ideia da revolução é sempre a ideia do regresso ao estado puro do regresso à pureza original do regresso àquilo a que os antigos romanos e gregos chamavam a idade do ouro não é a primeira idade é no fundo se quiserem para nós que temos uma formação cristã é o regresso ao paraíso de Adão e Eva antes de eles terem comida maçã a revolução é isso é regressar à pureza original porque a revolução não é uma volta de 180 graus não é uma curva a revolução é mesmo uma circunferência é o movimento que um astro faz à volta do outro e portanto é um regresso à casa de partida portanto o que está aí em sítio na revolução é no fundo uma ideia de continuidade é voltar à pureza original não é tanto um tempo novo é regressar ao paradigma perdido para usar uma expressão do Edgar Morin não é pronto e portanto dizer que de facto há muita continuidade eu ao dizer isto consigo entrar logo sem qualquer solavanco e portanto sem nenhum golpe revolucionário na pergunta da S porque o que ela diz é que no fundo houve pouca mudança de leis e tal e tal e tal bom eu devo dizer que talvez eu não tivesse uma opinião tão pacífica houve realmente muitas leis que não mudaram e sobre isso eu já direi uma coisa mas houve uma mudança radical no sistema económico e isso teve efeitos altamente castradores do desenvolvimento português que foi em 11 de março em pleno auge do poder comunista militar deram-se as nacionalizações e as nacionalizações estiveram em vigor de 75 até 89 porque na Constituição ficou o princípio da irreversibilidade das nacionalizações não podiam ser revertidas e apesar do PSD ter defendido sempre extinguir esse princípio na primeira revisão constitucional que democratizou a Constituição só que mexemos nos aspectos políticos não conseguimos mexer nos aspectos económicos é uma vergonha que um país como Portugal só tenha mudado a questão das nacionalizações meses antes da queda do muro de Berlim os 8 ou 9 meses se quiserem um ano de comunismo que nós tivemos foi suficiente para deixar marcas profundas na sociedade portuguesa a sociedade portuguesa nunca foi uma economia de mercado e de concorrência os portugueses também não gostam muito do mercado os portugueses são muito estatistas não há portugueses liberais há 4 ou 5 jovens com certeza mas não há mais os portugueses gostam do Estado são paternalistas isso faz parte da nossa cultura e por isso o PSD é um partido altamente social não é um partido liberal quando vêm para aí esses liberais todos eles têm que ir para outro sítio para a iniciativa liberal com certeza lá estarão muito bem mas no PSD não estão porque o PSD não tem essa ADN porque isso também não é um ADN português eu lamento dizia assim mas eu preferia um país liberal prefira só que aqui isto é como a família a gente não escolhe a mãe nem escolhe o pai nem os irmãos são os que são e o que nós temos é um país em que as pessoas não têm apreço pelo liberalismo económico têm apreço por uma certa tutela do Estado as pessoas estão sempre à espera que o Estado venha resolver os seus problemas portanto isto é português e isto não vai mudar portanto pode melhorar mas não vai mudar e isto para dizer o seguinte o Salazar também era totalmente antiliberal não é? portanto totalmente antiliberal era a lei do condicionamento industrial portanto era a lei de que isto tinha que ser tudo controlado o mercado não podia funcionar isso desregrava tudo isso era quase de uma orgia económica que podia trazer muitos problemas porque as pessoas depois tinham ideias enriqueciam começavam a ter angústias depressões portanto o melhor era manterem-se todas nas suas aldeias não é? a lavrarem as suas terras a aceitarem o seu próprio destino sem saber ler e escrever que também ler e escrever há muitos problemas que as pessoas começam a perceber coisas que não interessam para nada e o melhor é salvarem as almas e deixarem o resto e isto era isto era muito assim portanto do ponto de vista econômico eu acho que houve uma mudança muito grande do ponto de vista legislativo legal houve e não houve vou ligar um incêndo o Código Civil que é um monumento jurídico feito pelo Antunes Varela em grande parte também pelo Vaz Serra que é uma obra extraordinária bom tinha lá o direito à família mudou todo foi a doutora Linaora Beleza uma jovem jurista brilhante colega do nosso professor Marcel que foi responsável pela mudança da lei do divórcio não da lei do divórcio mas depois pela mudança do direito da família a lei do divórcio ainda foi o Salgado Zanha que era o número 2 do PS à época em 75 mas a mudança do direito da família com o fim dos filhos ilegítimos com a abertura de imensa diria eu horizontes mesmo quanto às sucessões etc a igualdade entre o homem e a mulher no casamento tudo isso se deve essencialmente a um trabalho que foi esfriado e liderado pela União Revolença que na altura era uma jovem e que é a reforma do Código Civil de 77 portanto é uma lei muito importante e depois a Constituição a Constituição mudou por completo os direitos portanto esta ideia de liberdade que nós temos de facto tal como a concebemos também se deve muito à Constituição portanto eu acho sinceramente que houve muita coisa que mudou e portanto agora há uma coisa que não muda nós somos portugueses era aquilo que eu dizia o estatismo português bom isso não muda isso é uma coisa que vem de sempre portanto há um certo paternalismo os portugueses são assim e portanto é difícil mudar isso e há muitas coisas que não mudaram com certeza eu vou lhe dar um exemplo que era aquele que eu queria referir e que foi uma coisa muito interessante e que é totalmente diferente das transições que se fizeram a leste dos regimes comunistas para os regimes atuais em Portugal nada mudou no setor da justiça portanto novo parlamento o presidente eleito lá 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 nas órgãos de soberania todos mudaram radicalmente mas os tribunais não mudaram continuaram ali mais isto foi mal ou foi bom eu acho que isto foi muitíssimo bom eu sei que há muita gente aí que diz ai é preciso um 25 de abril na justiça acho que estão enganados mas o que acontece é o seguinte a justiça no tempo do Salazar não estava instrumentalizada pelo regime era uma justiça independente porque a justiça que estava instrumentalizada não estava no setor judicial eram os tribunais políticos chamados tribunais plenários eram um sistema à parte o Salazar teve esta inteligência porque ele era um jurista era professor em Coimbra tinha um grande respeito com os magistrados conhecia os do resto pessoalmente era uma pequena elite todos conheciam o catedrato conhecia todos os conselheiros com certeza não havia dúzia era uma edúzia portanto toda a gente se conhecia o país é pequeno mas na altura ainda era mais pequeno especialmente a elite era muito muito reduzida e portanto ele pensou o seguinte eu não vou destruir este sistema de justiça pelo contrário o que eu vou fazer é nas questões políticas vou criar um sistema à par vou no fundo criar tribunais especiais tribunais excepcionais esta medida que parece terrível haver uma justiça especial para os crimes políticos foi a melhor coisa que podia ter acontecido porque salvou outra justiça e é muito interessante verificar que nem Portugal nem a Espanha nem a Grécia tiveram nas suas transições problemas com a justiça o Conselho da Europa que acompanha muito todas as questões de justiça nunca fez uma recomendação nessa altura nunca disse bom Portugal tem um problema com o sistema de justiça tem que o mudar nos sistemas comunistas não era assim os juízes nos sistemas comunistas eram todos todos sem cessar pessoas do Partido Comunista a justiça estava politizada estava ao serviço do partido e não de um ideal qualquer de direito de justiça e portanto quando se dão as transições é preciso mexer no apartamento de justiça e ainda hoje o grande problema que tem a Polónia ou que tem a Hungria que são sociedades em coisa que é curiosa não é um golpe de Estado não é uma revolução é uma transição para o autoritarismo é exatamente o conceito simétrico daquele que nós estamos aqui a discutir está essencialmente centrado numa questão a questão do sistema de justiça em que quer o Orban quer o Kaczynski dizem e isto é um pretexto mas eles têm razão quanto às raízes históricas eles dizem que o sistema de justiça está dominado pelos comunistas é o sistema que estava lá antes de 89 e portanto têm de o reformar ora isto já não é bem assim e portanto é um erro o que eles estão a dizer e claro o que eles pretendem é fazer o que os comunistas faziam é terem um tribunal constitucional e um supremo tribunal que façam aquilo que eles querem que façam e portanto eles querem controlar a justiça porque a tradição que ali existe é uma tradição de controle não é uma tradição de independência e de autonomia e portanto isto era só para focar isto finalmente fez uma questão interessante mas que já está noutro âmago já está noutro âmbito e que vai ao âmago que são quem são as grandes personalidades eu diria que sem dúvida as grandes personalidades quem viveu esses tempos sabe que isto é assim são o Mário Soares o Sá Carneiro o Freitas João Maral e o Álvaro Cunhal estes quatro líderes tinham uma categoria que mais nenhum tiveram talvez o CDS o Lucas Pista tenha estado à altura destes porque eles não tinham apenas uma visão para o país eles tinham verdadeiramente eram políticos e era uma política feita com uma classe com uma categoria um debate entre eles era uma coisa extraordinária e portanto eram de facto os quatro foram muito importantes há uma outra pessoa muito importante que é o Ramalhães de facto foi o primeiro presidente foi o presidente escolhido pelo PS pelo PSD e pelo CDS aliás o PSD foi o primeiro a apoiá-lo também foi o primeiro a desapoiá-lo porque sempre achou que ele deu muita importância ao pilar militar mas como sabem hoje talvez a figura portuguesa mais prestigiada mais respeitada que nós temos não é necessariamente a mais amada mas é de longe a maior referência moral é o Ramalhães porque ele de facto teve sempre aquela austeridade militar e aquela distância que eu acho que claro cometeu pecadilhos tentou a dar altura fazer um partido o PRD que aliás em 85 teve 18% e o PS ficou com 20% por isso que eu fico muito quando as pessoas dizem ai o PSD Deus me livre teve este resultado aquele e tal quer dizer isto é tudo são pessoas que não conhecem história nenhuma quer dizer o PS esteve à beira de desaparecer e está aí pelos vistos vivo e capaz portanto isto a questão é saber o que é que nós vamos fazer a seguir não é tanto o que é que não é tanto estar aqui a lamber feridas portanto isso não parece que seja um bom caminho mas eu aqui queria dizer uma coisa que é importante é que evidentemente quando nós tivemos a distância histórica a personalidade que vai ficar é o Mário Soares não é mais nenhuma portanto é é que vai ficar e vai ficar porque foi o homem que combateu o regime mas combateu o comunismo foi o homem que nos foi claramente a favor da MAP foi claramente a favor da CEE foi claramente contra os militares e portanto no fundo naquilo que era essencial ele era uma figura detestável nas pequenas coisas mas naquilo que era essencial soube sempre optar bem e portanto se há uma figura que vai marcar isto agora dizem assim mãe mas nós temos todos o sacaneiro no coração enfim sinceramente às vezes parece um bocadinho exagerado não é não porque ele não mereça essa homenagem mas porque sinceramente pessoas que não leram sequer as coisas o sacaneiro escreveu portanto tem uma memória com certeza mas quer dizer talvez valesse a pena pelo menos não invocar o nome de sacaneiro em vão não o pondo na altura de um deus mas não invocar em vão eu diria o seguinte ele teve uma 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 fatalidade foi morrer cedo não é portanto antes dele houve uma pessoa que era a pessoa que liderava e que provavelmente teria sido o líder do PSD se não tivesse morrido num acidente de helicóptero na Guiné que foi o Pinto Leite quem liderava a ala liberal não era o sacaneiro não era o balsonão não era o Matamaral não era o Marganês Mota não era essa gente quem liderava a ala liberal era o Pinto Leite quem sabe quem é o Pinto Leite ninguém o senhor morreu num acidente de helicóptero em 72 e portanto desapareceu da circulação e isto é o que provavelmente vai acontecer a todos os outros e portanto para o imaginário coletivo ficará esse nome que também se dissipará porque há uma coisa que eu lhes queria dizer e já agora é um conselho a todos aqueles que têm vocação política não se matem demasiado por causa de cargos não há ninguém em Portugal que saiba quem foram os primeiros ministros do século XIX não há ninguém que saiba quem foram os presidentes da República da Primeira República e mesmo se eu aqui lhes perguntasse quem a lista de primeiros ministros depois de 74 e eu posso aqui dizê-los todos os meus amigos não eram capazes de ser Palma Cargos Vasco Gonçalves segundo terceiro quarto e quinto governo Pinheiro das Verdes sexto e depois Mário Soares um Mário Soares dois Nobra da Costa Mota Pinto Lourdes Pintacil Sá Carneiro um depois Pinto Balsemão um Pinto Balsemão dois Mário Soares três Cavaco um Cavaco dois Cavaco três Guterres um Guterres dois Dorão Barroso um Santana Lopes Sócrates um Sócrates dois Passos Coelho um Passos Coelhos dois muito efêmero como o do Nobre da Costa não é? E depois Costa um Costa dois os portugueses que sabem isto devem ser poucos portanto não vale a pena andar-nos a matar por causa de um cargo porque a glória é uma coisa efêmera e desaparece rapidamente e portanto mais vale a gente estar de consciência tranquila e não julgar que por ter a glória por dois anos isso vai dar uma projeção histórica brutal não, claro há pessoas que ficam o Júlio César ficou não é? Claro o Marquês de Pombal ficou bom o Dono Lopes Pereira ficou alguns ficam mas aqui nestes todos que eu citei eu acho que nenhum vai ficar a esse nível Muito obrigado mais uma vez vamos a mais uma ronda doutor Parangelo sim last but not the least pronto as perguntas telegráficas vou 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 me esforçar o Anjo Lima através do Facebook diz boa noite e pergunta a Europa livremente cooperativa de Conrad Adenauer e outros pais fundadores é a mesma Europa dos sonhos federalistas de hoje e depois passo agora a palavra a Ana Sofia para fazer também a sua pergunta está difícil boa noite boa noite boa noite boa noite a todos fascinante isso é fascinante esta sessão toda vou ser muito sucinta basicamente tinha falado do potencial de alguns nacionalismos por esta Europa que está a acontecer e qual o papel da União Europeia se uma hipótese de federação poderá ser mantido esses movimentos é só isso muito obrigada só mais duas perguntas o do Jorge Fonseca Dias que diz o que diz sobre os milhões de dólares que os Estados Unidos espalharam pelo velho continente apósito do processo de democratização da Europa e o Luciano Fernandes diz estou totalmente de acordo com o exposto se não fosse o proteccionismo primeiro da primeira guerra mundial e depois a instabilidade criada no mundo bem como a segunda guerra mundial e a nossa guerra bem como o descontentamento da população e dos militares a transição não seria como aconteceu em Espanha Pacífica nos últimos anos Salazar ainda tinha poder sobre o país obrigado Ora bem eu para concluirmos esta nossa jornada porque amanhã às sete da manhã estaria intervindo uma reunião do Parlamento Europeu nesta mesma sala mas com outros uma reunião preparatória da Comissão de Assuntos Constitucionais do PPE mas eu começaria pelas perguntas últimas porque têm mais a ver com isto e as outras têm mais a ver com o futuro vamos cá ver quanto ao artigo de Salazar bom sinceramente eu acho que o Salazar teve algum controle teve um controle da situação praticamente até ao fim até ficar doente depois de ficar doente começou a acontecer uma coisa caricata é que ele tinha algumas perturbações psíquicas e portanto não estava totalmente consciente que tinha deixado de ser presidente do Conselho como à altura se chamava e como ainda hoje se chama em Itália primeiro-ministro é o presidente do Conselho do Conselho de Ministros está claro e o que acontece é que se criou os seus antigos ministros iam reunir com ele para lhe criar a ilusão de que ele ainda era primeiro-ministro portanto nesses dois anos como é evidente o senhor não mandou nada até ao fim eu penso que ele teve sempre uma grande uma grande ascendente em tudo porque o Salazar é preciso percebermos isto tinha uma grande autoridade sobre os seus ministros aliás ele por exemplo normalmente nunca reunia o Conselho Ministro ele reunia com os ministros um a um e portanto se quiserem ele fazia no fundo reuniões bilaterais das quais depois se retirava as conclusões que ele próprio entendia portanto era uma pessoa que tinha de facto o salazarismo é por isso que a expressão salazarismo é talvez a melhor para retratar o Estado Novo porque é uma coisa muito baseada num carisma pessoal não é? que é um carisma muito português é o carisma da austeridade da gravidade da gravitas do viver digamos muito simples portanto os portugueses oscilam entre dois tipos de líderes não é? na democracia também vivemos isso o Ramalianos e o Cavaco são essa encarnação da lógica do Salazar não é? que é a lógica no fundo da disciplina do rigor da contenção o passo-escolhe é a mesma coisa não é? a gravidade a austeridade o viver muito simples o fazer questão de mostrar que vivem de uma forma muito simples o que também é uma forma enfim apesar de tudo pode ser criticado mas quer dizer isto é uma linha depois há outra linha que é a linha Soares Marcelo que são os bom vivãs é comer é beber é festas é alegrias é tal e os portugueses adoram as duas coisas os portugueses espelam-se por uma pessoa que no fundo gosta de uma certa borga e isso é o Mário Soares e o Marcelo representam esse espírito mas ao mesmo tempo também adoram a pessoa que é extremamente decisuda competida fala muito pouco tem um ar muito grave e é muito austero e os nossos líderes políticos oscilam entre estes dois é curioso que neste 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 dois perfis psicológicos não enqueixava nada o Sá Carneiro o Sá Carneiro era um homem que tinha um prazer pela vida mas tinha ao mesmo tempo uma certa autoridade e gravidade portanto era uma pessoa talvez nesse sentido muito mais equilibrada se quisermos assim sendo até muito radical nas suas posições portanto era uma extremamente radical sim ou não portanto sem nenhuma capacidade de fazer pontos portanto era uma pessoa extremamente carismática mas curiosamente não encaixava nem no perfil do homem austero e grave nem no perfil do homem digamos simpático e bonacheirão portanto não estava nestes dois perfis são os perfis tipicamente dos líderes portugueses depois um aspecto interessante que aqui foi traçado foi esta questão dos Estados Unidos que aqui penso que é um senhor Fonseca Dias não tenho a certeza que a altura levanta essa questão no Facebook eu vou dizer que sim senhor os Estados Unidos mostraram uma coisa que eu acho que a Europa não tem sido capaz de mostrar que é a visão estratégica quem quer mandar tem de pagar se não pagar não manda e os Estados Unidos perceberam isso se eles têm uma grande superpotência eles têm uma responsabilidade e têm de exercer essa responsabilidade e portanto o que eles fizeram foi a sua própria defesa ter aqui uma Europa Ocidental pró-americana continha a grande ameaça que era a União Soviética ter uma Europa próspera alimentava os mercados dos Estados Unidos e portanto foi uma coisa feita porque se acredita em valores mas também por um interesse de política realista ou de real política e portanto nesse sentido eu acho que os Estados Unidos foram um exemplo infelizmente hoje eles não querem fazer isso e é por estarem fechados sobre si mesmos que eles estão a perder imensa da sua capacidade aliás eu diria que se me perguntarem qual é a variável geostratégica mais preocupante a qualidade é o ensismamento o isolamento dos Estados Unidos nós com outra liderança dos Estados Unidos tudo isto seria diferente o Brexit teria sido diferente o Covid teria sido diferente e tudo teria sido diferente e portanto aquilo que nos falta é justamente uma liderança do mundo ocidental com a capacidade de ser isso mesmo uma liderança e só há um país que tem essas condições e esse país chama-se Estados Unidos da América se ele próprio se recusa a fazer isso nós estamos a pagar o preço estamos a entregues à China estamos a entregues à Rússia e ao seu bullying portanto não há dúvidas sobre isso isto no fundo permite-me cavalgar as perguntas que vieram do Facebook e da Ana Sofia um pouco sobre a Europa bom vamos cá ver a ideia de que o Adnauer para falar de um alemão nós podemos falar do Le Gaspari podíamos falar de alguma maneira do De Gaulle embora aí seja mais o Schumann e o Jean Monnet na França eles não eram federalistas estou eu a dizer que sou um federalista mas eles não eram eles eram no fundo realistas e portanto o que é que eles pensaram eles pensaram que isto só tinha uma solução era cooperarmos uns com os outros e avançarmos em integração e foi isto que eles fizeram reparem eu gostava de chamar a atenção para uma coisa porque nós estamos numa altura e vão ficar zangados comigo mas estamos numa altura em que se exalta muita juventude e que os jovens é que têm que tomar o poder e chegou a altura da Greta ser grande líder mundial e lá 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 talvez o projeto mais importante que a Europa construiu e o tempo talvez mais benigno que nós tivemos em termos de prosperidade de estado social foi construído por homens velhos o Adanauer tinha 90 anos quando deixou de ser chanceler e foi chanceler já depois dos 70 o Churchill foi primeiro-ministro aos 70 o De Gaulle foi presidente já com mais de 70 o De Gasperi morreu pouco depois da Segunda Guerra Mundial e vejam bem apesar de ser italiano tinha sido deputado por Milano no Parlamento do Império Austro-Húngaro porque quando ele nasceu Milão quando ele tinha 20 anos Milão ainda não fazia parte da Itália fazia parte do Império Austro-Húngaro e portanto foram estes homens que fundaram a Europa homens velhos e não é velhos 70 anos também não é assim velho 70 anos em 1945 não é velho é velhíssimo porque a esperança de vida era muito menor eram verdadeiros quequéticos foram esses homens que construíram a Europa mais moderna mais jovem e mais audaz de todas é preciso perceber isto só para verem que mais vezes nós estamos enganados sobre o que é que é realmente o que é que realmente pode mudar um país eu não estou a advogar uma gerontocracia ou seja a defesa do poder dos mais velhos não é isso eu só estou a dizer uma pessoa ter qualidades ou não ter não tem nada a ver com a sua idade tem a ver de facto com quem é e portanto isso é um ponto que na política ele come e com isto eu diria que esses homens que tiveram essa visão tinham um problema e resolveram um problema e eu acho que hoje na Europa é isso que nós temos que fazer nós temos problemas e temos que saber se queremos ou não resolver os problemas só há uma solução para a Europa ser uma democracia é o federalismo nos grandes espaços com enorme diversidade só há democracia se houver federalismo se nós não percebermos isto vamos ter sempre uma Europa que está enfim com algumas diria eu falhas democráticas e portanto isso que vai criar imensos problemas e portanto sinceramente eu acho que o nacionalismo e o populismo estão aí eles não são necessariamente uma negação da globalização porque os populistas vejam o Trump usam como ninguém as redes sociais que são um veículo privilegiado da globalização e portanto eu diria que há mixed feelings quanto a retratar isto agora eu não tenho dúvidas que só com mais integração é que a Europa pode dar o passo que precisa de dar se ela não der o horizonte que nós temos é um horizonte negativo e pode estar aí ao virar da esquina ou seja pode estar aí daqui a um ano ou dois ou três basta haver eleições em Itália o senhor Salvini ganhar ele próprio não se temperar ou moderar porque às vezes acontece que os líderes que são muito radicais na oposição vejam o caso do senhor Siriza depois se comportam de forma ordeira quando vão para o governo demora até é difícil é sentá-los mas depois dos tempos sentados eles até fazem as coisas mais ou menos não é que façam bem mas pelo menos não fazem a disrupção que era esperada mas pode acontecer se a Itália sair da Europa é o fim da Europa não há Europa sem Itália sem o Reino Unido ainda a coisa vá que não vá e não é fácil sem a Itália e sem o Reino Unido não há sem a França e sem o Reino Unido não há sem a Espanha não há se um destes países sair do euro isso é o suficiente para tudo ruir à nossa volta e se tudo ruir à nossa volta vamos regressar a um novo paradigma e que no fundo é a história da Europa o que é a história da Europa é a história da guerra entre os povos europeus é a história das guerras civis nós tivemos 70 anos vá lá 75 sem guerras com a exceção que é uma exceção enorme e gravíssima dos Balcãs e continua lá prestes a reventar mas com essa exceção nós tivemos um período que nunca existiu na história da Europa nós estamos em guerra desde os nossos amigos gregos e nunca deixamos de estar e portanto estes 70 anos são absolutamente exemplares nós só com o projeto europeu teremos condições de argumentar isso se não reparem se agora com o Tribunal Constitucional alemão às costas a fazer esta coisa do BCE e os alemães a dizerem eu não pago e os alemães os holandeses a dizerem eu não pago e os outros a dizerem que vocês têm que pagar bom isto vai levar mais tarde ou mais cedo é a que as velhas feridas as tais que estão lá profundas venham ao de cima e quando elas virem ao de cima será esse o mundo que nós teremos claro que é um mundo muito diferente porque vamos ter uma ameaça russa essa não é nova esteve sempre faz parte da equação europeia não há Europa sem Rússia como não há Europa sem Turquia e portanto meus caros amigos esqueçam o Sultão e o Cezá estão sempre à porta e batem e às vezes entram sem bater depois temos a China é o novo grande protagonista que só é trazido pela globalização e esse vai ser um adversário difícil porque é extremamente astuto e nunca esquecer uma coisa o único milé o único império que está lá há 5 mil anos é o chinês o império perso acabou a civilização grega acabou os romanos acabaram tudo acaba mas os chineses continuam com altos e baixos mais para aqui ou mais para ali mas estão lá é o mesmo projeto e portanto evidentemente que esta consistência não pode ser ignorada e há de ter algum sentido e vai despertar o grande gigante aquele de quem eu penso que se espelharão verdadeiras eu diria verdadeiros prodígios que é a Índia e portanto atenção também é essa portanto a Europa ou realmente se se reencontra eu acho que pode reencontrar-se perfeitamente acho que está ao nosso alcance acho que pode acontecer mas também digo talvez com uma estatística de 50-50 também pode não acontecer e para não acontecer não é preciso uma coisa tremenda bastam coisas episódicas o melhor exemplo talvez se os meus amigos enfim vai ficar esta reflexão porque nós temos de terminar em algum momento senão isto não terminaria já estaria a Europa desintegrada estaríamos nós aqui a falar ainda que é o seguinte reparem a melhor comparação da situação europeia de hoje não é o pré-segunda guerra mundial é o pré-primeira guerra mundial aliás o Papa Bento XVI quando escolheu o nome Bento XVI foi em homenagem ao Bento XV que foi o Papa da primeira guerra mundial porque ele achava que a Europa estava exatamente com as mesmas condições que tinha antes de 1914 e é verdade havia um Cesar o Nicolau II e hoje temos um Cesar que é o Putin havia um Sultão e agora temos um que é o Erdogan e portanto as coisas estão muito mais parecidas com o que eram antes de da primeira guerra mundial do que se pensa claro há uma diferença muito grande que é a questão dos impérios quer dizer o império austro-húngaro o império prussiano o império otomano o império russo o império britânico não é? eram os impérios e eles praticamente todos se desfizeram com exceção do império britânico só se desfiz mais tarde mas o otomano o russo o prussiano e o austro-húngaro caíram todos na primeira guerra mundial mas essa é uma diferença geopolítica importante mas eu diria aqui muita atenção a primeira guerra mundial aconteceu por um acaso foram acasos foi o assassinato de Francisco Fernando em Sarajevo que era herdeiro da coroa imperial austro-húngara mas que em rigor aquilo foi tudo um conjunto de equívocos que levou a escalada para a guerra nessa altura o rei de Inglaterra era primo direito do imperador alemão e primo direito do czar russo os pais deles o pai do o Eduardo VII era irmão das mães do Guilherme II e do Nuclau II e portanto era tudo gente que se conhecia relativamente bem tinha uma história comum e mesmo assim ninguém conseguiu evitar nada e no caso do rei Jorge V ele não tinha grandes condições para isso porque ele não tinha poder mas o cáser alemão e o czar russo tinham claro cáser e czar basta meter um E no czar é César eles consideraram-se os continuadores do Império Romano e daí que tivessem essa atratividade bélica que depois deu o resultado que deu mas eu queria deixar muito claro aqui a todos que nunca dêem nada por garantido nem a democracia nem a paz são dois valores inestimáveis mas têm de se construir todos os dias e eles só se constroem se nós dermos resposta aos problemas das pessoas não temos de responder com grandes projetos nem com grandes teorias temos de resolver aqueles problemas isto é como a vida de um casal não são as grandes diferenças de visão que criam problemas numa relação a dois são as pequenas coisas do dia a dia deixar a roupa no chão não pôr a louça na máquina nunca chegar a horas não telefonar quando se está não sei onde são essas pequenas coisas que danificam as relações e portanto se nós não tratarmos desta Europa nestes termos eu acho que nós podemos correr o risco de termos um divórcio litigioso que não terminará nos tribunais mas pode terminar nos arsenais e é justamente com essa mensagem um pouco diria eu apocalíptica que eu me vou despedir dizendo que foi um gosto partilhar este serão convosco um grande abraço muito muito obrigado muito obrigado e com estas sábias palavras e até relativamente assustadoras por assim dizer terminamos esta fantástica sessão não antes também antes de agradecer ao nosso magnífico orador relembrar que amanhã à mesma hora às 22 horas teremos também uma outra sessão com o doutor Rita Abajo fundador do LIBRE sobre fala sobre o tema desde os anarquismos até aos ecologismos contamos com vós como sempre e agora uma palavra de aprecio muito agradecimento ao doutor Paulo Rangel por esta fantástica sessão onde todos podemos aprender um pouco mais agora passamos à habitual ativação de som a todos os participantes para os agradecimentos estes experimentos adeus muito obrigado foi extraordinário e bom trabalho para amanhã obrigado espero que esta sessão não tenha incomodado o seu descanso e consequentemente o futuro da Europa eu durmo pouco sou um short sleeper é a única característica que tenho em comum sou Marcel isso é bom isso é bom mas pronto tenho um bom descanso e muitíssimo obrigado pela eu fico muito agradecido porque eu estou a sentir que estou a ter uma aula gratuita sem ter que pagar propina Jorge aprendeste alguma coisa Jorge estes liberais falam muito mas querem agorlas estes liberais modernos liberal mas veio com a vida ai o Estado onde é que está o Estado ele é um miguelista encoberto vamos então dizer adeus ao nosso orador deixá-lo e descansar e os psicóticos ficam em reunião a seguir esta esta despedida adeus e um abraço e um abraço também a quem nos seguiu durante durante esta e uma salva de palmas para o apresentador e para o apresentador grande 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 Matilde muito bem muito bem muito bem digam-me uma coisa eu vou te dizer uma coisa quase eu acho que não podemos estamos só psicóticos a falar a vontade ou o que? não não estão só psicóticos não estão lá não estão só psicóticos